Eita, 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 galera, corre, 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 oi pessoal, oi pessoal, hoje iremos reagir a Peppa Pig jogando Minecraft, é para Pig jogando Minecraft, é speedrun da Peppa, então vamos lá, né, o homem que achou esse vídeo na internet, vamos ver, o que que nós aguarda aqui, chegou a Peppa, a George, é, eles já estão, eles estão correndo atrás da Peppa, olha lá, é um lula molúsculo, tá quebrando na casa, na casa, na casa, na casa, eita, eu vou passar o lugar aí, Caio, a Peppa tá pegando madeira, ela vai quebrar, não, não pode quebrar árvore, não pode, infantil, ó, Deus é infantil, não pode quebrar árvore, tem que quebrar, tem que pegar madeira, é, tem que pegar madeira, ó, lembrando que eles estão caçando a Peppa, é, speedrun versus caçadores, é, a Peppa tá, pensou que eles não iam conseguir, Ia, caiu, 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 ai, caiu, ai, morreu, ai, não podia fazer um Oftenford no balde, mas ela só tinha o barco, né, é, está pescando, olha eles vindo lá, ó, a Peppa viu, mandou olhar, 아 Peppa viu, está vendo eles a Peppa, Ah, a Peppa não tá atacando Porque ela tá pescando, ela tá aproveitando Porque ela sabe que eles não voam pra ali Eles não saem pro hotel barco lá Eles tão desgovernados Agora ela tem ferro Padinha, pareta Tavaca, não pode Não pode Eles tão fazendo coisa de madeira A Peppa agora sai correndo deles, tão indo atrás Agora eles tem equipamento Ó o George, porquinho, pegou o porquinho A galinha Era que não foi a diamante, galinha Que isso Ih, morreu Você foi esperto, pegou a espada de diamante É, jogou um baú Saiu fazendo rascos Agora tá procurando a Peppa Que é o objetivo Ó, é O George Corre, corre, corre 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 Tá escondido George George Escondido Ih, deixou o rabinho pra fora Ih, já era, George Já Fugiu Ih, não, fugiu Conseguiu fugir Fica a mão pra baixo Eita Enderman Ih, tentou fazer emergência Tentou fazer emergência Morreu O balde com água Mas já era O meu beijo Descomeu, recuperou Se assustou Diamante Diamante, é Só que ela não viu, né Porque tava debaixo da terra É Agora vai lá de carrinho Pegar o George Passou reto Passou a mineranda Passou reto o George minerando Ih, não, não, não Ih, não, não Entrou na casa do village Tá pegando a cama, né Tem que pegar a cama Ih, meu Deus Cortou na areia do viletadinho dele Show, achou muita coisa Ih, cara, o balde jogou Já O balde jogou porque ela matou o mundo Ih, soltaram aí Quem foi, quem foi É, que foi Pior não, pior não, pior não Pior não, foi ele ali O George tá Tá cozinhando ouro Não, é Peppa É, Peppa Olha, ele vem de porquinho Corre, Peppa Corre, corre, corre Tá sumindo, tá sumindo a torre Alguém tem que ficar aí embaixo pra esperar Porque com certeza ela vai descer Ela não vai, ela vai ficar pra sempre É O George vai ficar, eu acho É, o George vai ficar esperando ali Eu só esperando ali Eu espero que você tenha feito muito espagueti Oh, não, não, não Eu morri Vai fazer merengue Vai fazer merengue Vai, Peppa Fala na água Olha o chalote raro ali Passou É, Peppa só É, Peppa conseguiu sair Se deu bem, Peppa Um já foi Faltam Quatro Lembrando que eles têm A localização da Peppa Eles têm uma bússola no inventário Que mostrou a localização da Peppa Ah Pra eles sempre perseguirem Olha lá Eles ficaram rindo dela E a Peppa falou que não tem graça E eles estavam parados ali no portal Porque demora três anos pra entrar Olha o tamanho do Peppa Marombado Peppa, tô fazendo a lava O levão de dano Ele é Já era, Peppa Chegou o guest Corre, Peppa Para Corre Corre Virou o beco 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 Tá de vento, de vento Eita Marquinho Ué Que isso Pegou Um pouquinho Eita, vai ter uma briga aí Esse porquinho é lutador Eita, eita, eita Que isso Voadora caiu Que isso Que isso Ele só Levo aí Toma poção Eita, eita Caiu A renda Peppa não tivesse poção Eu perdi pro porquinho Tá jogando poção Ei, assim não vale, né Ih, virou o beco Peppa é um porco Comendo um porco É, estranho Eita, abriu o baú Perto do espigas Ih, deu Deu ouro O ouro ficou feliz, né Olha Aqui, ó Volta, volta Eles deram couro Aí a Peppa ficou brava Deu mais ouro Eles deram muito Interp Tá couro na cara dele E aquele E aquele ali, ó Ficou parado Não deu nada Aí a Peppa jogou pra longe É Lá, quando ele piu Falou pra eles pararem Deu mais risadinha Correu Pulando, pulando Vou te pegar, Peppa E agora que eu te pego Correu E o Joy já era Não, eu já era Coitado Ó Tem um girafoide ali Como é que é o nome dele? Geraldo? Geraldo? Tem um Geraldo vivo Não, Geraldo vivo E o outro lá Que ficou patado É Aquele lá Não sei Ai, ai Eles foram Vamos ver se eles vão conseguir Eu acho que é a Peppa Mas que eu consegui A Peppa vai conseguir Matar o dragão Cadê ele ali, ó? Atrás de vocês aí, Geraldo Eita Já era pra eles Morreu Mas ele renasce aí Ó, tá voltando Agora vai fazer os olhos do fim Comeu Comeu Que isso Agora vai atrás do portal, né? Reviveram, reviveram Agora vai atrás do portal Ih, chegou na neve Chegou na neve Até agora nada Eita, levou Come at me, bro Eita, bro Eita Já era Corre, Peppa Corre, Peppa Vem te cair Corre, corre Corre É, vai Vai embora Perdendo pros bots Caiu direto E já era Meu Deus Peppa 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 quer conversar Ei, 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 ei Olha, eles estão lá Protegendo o portal Pra ela não passar O objetivo deles É matar a Peppa Uma vez só Ela vai cair direto Todo mundo vai atrás Foi todo mundo lá pro dragão É porque ninguém atirou com flecha É O dragão PNG Ela vai destruir os cristais Esse dragão é meio, meio feio Não é animação Esse dragão Nem o arco É pra estratégia Que destruiu o primeiro Campo de força Não, ela destruiu os cristais Que dão vida pro dragão A dragão tá ali chocando Morreu Porra gritaria Essa daí Agora vai explodir o dragão E morreu Já Uma cama Explode ele Não Mas elas são cinco Corre, Peppa 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 morreu Já era, Peppa Que eu posso conseguir Chegar no final Derrotou o dragão Quando ela ia entrar Morreu Já era E ela tinha um barracu No inventário Uma picareta de ouro Pra que Ninguém sabe É Então pessoal Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar com seus amigos Deixar um comentário aí embaixo E dizer o que você achou Desse vídeo E se você quiser Mais vídeos desse aí Deixe aí nos comentários Pedindo Até o próximo vídeo Tchau